Nós estamos aqui com imagens, vamos mostrar imagens aí ao vivo da cidade de Teresina. Olha a quantidade de fumaça nesse momento. Imagens aí da Zona Leste, essa região toda aí que você está vendo. É a imagem da Zona Leste de Teresina, imagem do alto, feita por Mardoni e Valcalcer. Aí a imagem, a fumaça, que toma conta da capital neste momento. E aqui no estúdio do Jornal do Piauí, nós estamos ao lado da repórter Gorete Santos, que esteve agora, está chegando da cidade de União, onde também o incêndio está destruindo boa parte da vegetação. E também pessoas sob risco e moradias também. Boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Olha uma situação que a gente nunca tinha visto antes, nem aqui em Teresina. Em União também a gente ouve exatamente a mesma coisa das famílias que lá estão, viu, Joelson? E aí nós estamos vendo já imagens feitas aí pelo Eden Newton e pelo Adriano Pernambuco. Exatamente. Essas imagens aí são de algumas casas que foram destruídas no povoado Terra Dura, que foi o povoado mais devastado. Sete casas nesse povoado e alguns outros povoados também foram ao chão, consumidas completamente pelo fogo. Esse fogo começou, na verdade, em um cemitério, em um outro povoado, Buriti Alegre, o nome do povoado. Um morador foi fazer o asseio desse cemitério e o fogo acabou incontrolável, com a força do vento, alta temperatura. E aí foi percorrendo toda essa área aí que eles estimam que seja de 100 hectares. Aí já é um outro ponto que a gente observa também. Na verdade, várias comunidades rurais do município de União foram completamente destruídas pelo fogo. A vegetação, animais também morreram, Joelson. Vários animais, porcos, galinhas, ovelhas, bodes foram queimados vivos pelas chamas desse imenso incêndio. A gente conversou também com algumas famílias. Tem a entrevista aí do seu Francisco Oliveira, queria colocar se agora também chamasse a situação dele, que a mãe e a irmã acabaram perdendo a casa nesse incêndio, que começou na terça-feira. Ele pensava que estava tudo controlado, na quarta-feira reacendeu tudo e o resultado foi esse. Eu já tinha ido atender uma ocorrência que pediram para mim pegar um velhinho que já estava onde o fogo estava mais forte. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, aí eu já vi o fogo chegando perto de casa. Quando tomou o fogo, fez um ciclo diante da casa. E aí procurei pelo meu padrasto, por ela, ele disse que ela estava lá dentro. Foi onde eu entrei entre fogo e fumaça e agarrei ela lá pelos braços e trouxe até aqui o caminho. Mas já tinha acabado tudo. Só saíram com a roupa do corpo e só me resta lamentar. O prejuízo trazido pelas chamas, pelo incêndio, que começa achando que não vai dar em nada, acaba destruindo tudo, né, Gorette? Pois é, Joel. Se esse aí foi o maior incêndio, as pessoas desesperadas lá com essa situação. Mas o pior é que o município de União, assim como a gente observa aqui em Teresina, ele está em chamas. Essa foi uma situação de maior gravidade, mas a gente observa pontos, focos de incêndio em todo o município. A gente conversou também com o secretário da Administração de União, o Bruno Marinho, que falou sobre essa situação e o que a Prefeitura está tentando fazer para dar assistência a essas famílias e tentar controlar da melhor forma possível todo esse fogo. Da parte do município, a gente está aí com as equipes, tanto da Defesa Civil do município, como da Assistência Social do município, espalhada nesses setores onde aconteceram os incêndios para fazer o levantamento, essa quantidade de pessoas até da própria área também atingida. Tem locais que a gente ainda não conseguiu nem chegar, pelo acesso ser muito difícil, né? E o município está colocando toda a estrutura à disposição dessas famílias. Olha, Joel, essa é a situação deles. O Corpo de Bombeiros, a gente já viu que, infelizmente, não tem estrutura para atender a toda demanda. Um capital interior. Exatamente. O que foi enviado lá para o município de União? Aquela picape, que é de menor porte, não tem condições para apagar um fogo dessa dimensão. O município está usando carros pipa, mas também não há viaturas suficientes. O acesso a essas comunidades, a muitas delas, é difícil. As viaturas não entram. Enfim, o resultado é esse. E aí, quando nós estávamos voltando do município de União, nós nos deparamos com um outro incêndio e a situação de famílias que moram no entorno, uma mulher, inclusive, tentando resfriar a casa, puxando água de um poço, já tentando evitar que esse incêndio chegasse à casa dela. Vamos ouvir. Porque a senhora está puxando essa água, já jogando ali na... Para encher a casa, para poder prevenir, não pega fogo na casa. O negócio está sério agora. Caso de palha, então? Caso de palha, que pega fogo mais rápido ainda. É a primeira vez que vocês passam por uma situação de risco? Todos os anos. Todos os anos. O esforço das comunidades para tentar evitar que as chamas destruam tudo o que elas possuem. Que a Gorete mostrou aqui com o Adriano Pernambuco, com o Edenilto e Raimundo José Bastos Mendes. E que você vê aí nas imagens. Olha aí, Gorete. É o fogo tomando conta de parte da vegetação lá em União e, claro, colocando em risco a população também. Exatamente. Essas imagens que a gente observa agora há pouco, Joelson, é justamente próximo a uma barragem que existe lá no município de União. Essa senhora que falou por último do poço, inclusive, ela mora bem próximo de lá. E aí nós fomos até o local procurar saber a origem desse fogo na manhã de hoje, que na verdade aconteceu em um lixão. Essas imagens aí, na verdade, são de terra dura, que é o povoado onde a gente esteve antes, né? Mostrando a destruição das casas. Mas aí sim as imagens desse lixão que eu falava há pouco para você. Os catadores de lixo, olha, o esforço deles para tentar tirar o material reciclável do local, porque na verdade eles separam esse material com antecedência. E todo o tamanho da fumaça, hein, Gorete? O perigo desse homem em meio às chamas, em meio a tanta fumaça, uma fumaça que é tóxica, porque sai do lixo. Do lixo. E aí o fogo tomando de conta já desse morro e a gente não imagina a proporção que isso vai dar. Essa imagem o Adriano Pernambuco fez mais à distância e é uma situação realmente muito triste. O risco é que está sujeito à população por causa dessas chamas, por causa desses incêndios que são todos criminosos, provocados por nós. Gorete, obrigado pela participação, parabéns pela reportagem, parabéns também toda a equipe, Adriano, Edenilton e Raimundo José. Eu que agradeço. Obrigado, Gorete.